Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Léa, melhor do Brasil, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês onde a gente consegue comprar essas perucas babadeiras Lá na 25 de março, ai, que são extremamente parecidas com cabelo humano Gente, assim, ó, milhões, milhões, milhões Por apenas 120 reais, gata, 120 reais uma peruquinha dessa Então assim, vale a pena você acompanhar aí o vídeo, hein? Se eu fosse você, não perderia tempo Inclusive vai ter outros takes também, que eu e o Gabriel, nós fomos no Brás e tal Tem uma loja de tecido que muitos, pessoal, tipo, muita gente Ai gente, eu tô assim, uma coisa enjoada Muita gente me perguntou lá no Instagram onde que era aquela loja E eu vou mostrar pra vocês tudo nesse vídeo Então assim, se vocês querem ver onde eu comprei essa peruca Onde eu compro minhas perucas, normalmente porque eu sempre compro lá E onde eu comprei e compro meus tecidos de moletom, malha e tudo mais Então gata, fica aí no vídeo, sabe? Vê um vidinho trans, que nem diz a Agatha Nunes E é isso, sabe? Então bora lá pro vídeo, deixa eu arrumar essa peruca Que eu ainda tenho que costurar hoje, né? Não... Ah, antes, deixa eu fazer uma publi aqui Que eu acabei de ver, eu esqueci que eu tenho que fazer essa publi Porque senão a marca não me dá mais maquiagem Né? Esqueci que eu tenho que fazer a publi Senão a marca não me dá mais maquiagem Pera aí Ai, deixa eu sentar aqui Bem, gente A Federica Makeup é uma marca de maquiagem totalmente vegana E que eles têm inovado, assim, no mercado Tipo assim, muito, muito mesmo Eu amei toda a linha de batom que eles lançaram uns meses atrás E eu não mostrei aqui no canal Mostrei lá no Instagram Se você não me segue lá no Instagram Então gata, o que você tá perdendo? Você tá perdendo tempo, na verdade Então ó, já corre lá e se inscreve Eles me mandaram as bases É... São veganas E que eu vou testá-las Essa semana Que eu vou me montar Vou voltar a me montar, gente Quem amou muito Eu vou voltar a me montar Então, eles me mandaram essas bases aqui da Federica Makeup Que são totalmente cut-free e veganas Então assim, não são testadas em animais nem nada E ainda mais Elas são totalmente veganas Tipo É muito bafo E eles me mandaram também Ai, tá caindo tudo aqui Me mandaram também lip tint Que é uma coisa que eu não cheguei a usar Mas eu vou começar a usar Porque agora eu ganhei E eu vou usar Né, não? E eles me mandaram uns batons também Que eu vou fazer o review Quando eu for fazer o vídeo de me maquiando novamente Né, que eu vou voltar a me montar Tô feliz, tô ansiosa Porque eu queria essa vibe assim, sabe? Eu não quero mais uma vibe Muito dragzona, sabe? Uma coisa assim Vou, vou, vou Ai, ai, ai Eu quero uma coisa mais fêmea, sabe? Eu quero uma coisa mais Tranquila Eu quero uma coisa mais Menina de negócios Sabe? Uma coisa assim Eu não quero mais uma coisa tão Drag boate, não Mas é isso Espero que vocês gostem do vídeo Fiquem aí com o vídeo, tá bom? Grande beijo Assistam aí Dê o like Pra DJ, tá? Porque eu já gastei muito dinheiro Pra fazer esse vídeo pra vocês Então, assim Corre aí Já deixa o like Se inscreve no canal Comenta o que você tá achando Comenta o que você acha da minha volta E é isso A qualidade da peruca, gente Olha a qualidade da peruca Gente, é muito parecido com o cabelo humano E, tipo Não embaraça Tão fácil, tá ligado? Tipo, que nem Cabelo sintético Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Sabe? Tipo Cara, para, meu Para Cadê a Letícia, gente? Eu preciso ir pro curso De odontologia Sabe? Uma coisa assim Ai, cadê meu HD20? Cadê meu HD20? Cadê meu HD20? Estacionei aqui, cara É isso, pessoal Fiquem aí com o vídeo Bom dia, hein Bom dia Acordei daquele jeito já Gabriel veio me acordar em casa Tá lá embaixo Tá lá embaixo Vai na padaria Comprar pão Pra gente ir no Brian Nem sei mais Onde a gente vai Oh, meu Deus Bem, já estamos aqui na estação Prontas e protegidas Contra o convite O convite Contra o convite Pra poder vir Até a 25 de Março Hoje Mas hoje A gente vai mostrar pra vocês Onde comprar Lace Front Assim Num precinho Num precinho Nem você nem eu Nem você nem eu Um precinho assim Babadeiro É Lá na 25 de Março Então Em vez de ficar só falando Endereço pra vocês Igual todo youtuber faz Que eu também Fico toda perdida E faz o desenho no mapa É Hoje Hoje a gente vai mostrar pra vocês Onde é, tá? Então é isso Um grande beijo Que o nosso trem chegou Beijo Nós estamos sorrindo Sim Bem, gente Eu tô aqui numa loja Aqui no Braz Onde muita gente No Instagram Pelo menos Me perguntou muito Enchiu minhas paciência Perguntando onde era essa loja E eu vou mostrar um pouco Dessa loja pra vocês Rapidinho Porque eu não sei Se pode mostrar Mas Eu vou mostrar do mesmo jeito Porque eu sou abusada Porque eu faço e desfaço Eu faço e aconteço Eu falo Até as coisas Eu não sabia Aí eu calabouco e saio Olha como aqui é grande Tem um monte de variedade De tecido E tipo assim Lá no fundo Tem mais ainda Deixa eu mostrar pra vocês Dá pra fazer um challenge E eu acho que eu não tava gravando Ai, amiga Mas enfim Olha o tamanho desse galpão É incrível E tipo Muito, muito, muito grande Olha o tamanho desse galpão Cheio de moletom E tecidos Meu É muito, 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 muito Muito grande Ainda tem ali na frente Aqui tem uma variedade De tecido gigante Né, amiga? Isso aqui não é público Mas poderia ser É Quem sabe Né, amiga? Quem sabe vem aí Mas aqui tem muito tecido bom E eu fico assim Chocado Tem tecido lá em cima Ó Tem tecido pra porra Aqui nessa loja Fica do lado da Rua Jolie Né, amiga? Isso aqui é Eu não sei Tô perdida aqui Fica nenhuma das entradas da Jolie Eu vou mostrar pra vocês Como que chega aqui O nome da loja é Bruelas Bruelas Eu só tô comunicando pra vocês Porque, né Eu gostaria de saber Se fosse comigo É daqui que vem os camisetas da Rua É a Rua que teve isso aqui? Acho que é, amiga Passada Olha Você tá passada, amiga? É aqui que é feita Essas polo As polo As polo da Hollister É tudo aqui É tudo Tá passada? Foi aqui, ó Militar também Se você quiser Se você quiser Você consegue até se militarizar aqui Bolsonaro compra as roupas dele aqui Uma coisicinha Ai, eu amo Aqui tem muita malha Amiga, eu queria comprar aquela malha preta Lá pra fazer umas camisetinhas Mas assim, outrora Quando Deus proverá Um dinheiro em nossa vida Que agora não tá tendo Ó, gente Pra ficar fácil pra vocês Ali, ó Tá o Templo de Salomão Certo? A Bruelas Fica aqui, ó Tá passada Bruelas Teixe Procura aí no Google Que vocês vão achar Né não, amiga? Então é isso Então bora lá Comprar os tecidos Das nossas roupas Do podcast Então, ó O que a gente tá querendo É essa aqui Mas assim 160 reais Amiga Mas assim Tá em conta, né? Só que a gente quer comprar duas É Porque na internet A gente compra Por cento e... Não, 300 contos Uma Vai ser ela mesmo, amiga? Acho que vai ter que ser ela, né? Não tem pra onde a gente correr, mas... Então a gente decidiu Levar as duas morenas Porém assim Com aperto no peito, né? Mas se não for ela Vai ter que ser ela Vai ter que ser ela Comigo Foi a luz Chegamos nessa som luz Do metrô Estamos fazendo as contas de quanto estamos hoje E não estamos felizes com o resultado Seguei de calcinha e de peruca Não é barato Nem um pouco barato, nem um pouco satisfatório também Então você Essa única pessoa que vai ouvir esse podcast Você vai ouvir E discurra sobre Pois é Mas assim, estamos felizes, contentes Naquelas Estamos felizes Rindo de desespero Mas estamos Eu pelo menos estou feliz Porque fazia muito tempo que eu queria uma Alice nova Morena e a gente comprou Quando a gente chegou em casa a gente ia mostrar pra vocês E o tecido também é babado, amigo Sim, o tecido que a gente comprou também Fazendo as nossas roupas também é babado E a gente ia mostrar pra vocês tudo isso É isso aí, amigo Então é Então é sobre isso, sabe Chegamos agora em casa Já estamos com a nossa peruquinha Gente, essa peruca Ela é muito bapha Tipo, lembra muito cabelo humano Porque tipo Ela não embarassa Ela não embarassa Tipo, não é frágil, tá ligado? Cadê? As irmãs metrária Vem lançando um jeito novo Fica de perna pro alto Faz coisa de oito Ai, eu amei muito Eu achei assim Uma coisa Um Deboche A gente tem que cortar a lace depois Ai, tô comendo cabelo Que nem as branquelas Ai, gente, mas eu amei Quem amou? Porque eu amei Vocês são dessas? Porque eu sou dessas Amiga, eu nasci com esse cabelo Amiga Eu nasci com esse cabelo Eu só tenho que pentear, né, amore? Não, mas eu nasci assim mesmo Ah, então foi tudo Então, agora eu vou mostrar pra vocês Os tecidos que a gente comprou Ai A gente comprou muita coisa Ai Mas a gente foi lá na loja das perucas Ai o homem trancou na sacola Falou Hum, vocês irão pegar coisas aqui dentro Então eu vou trancar a sacola de vocês E no final a gente não pegou nada, moço A gente só queria entrar pra comprar uma peruca Porque a gente são uns gays divertidos E a gente queria Ai Acesso livre à loja Para comprar Coisas Lá na loja de Olha minha blusa Ah, a blusa do Gabriel também tá aqui dentro É por isso que tá pesada Mas enfim, lá na loja que eu mostrei pra vocês De tecido e tudo mais Eu fui comprar punho Pra eu fazer um moletom Pra mim Que o punho é que vai aqui Vai na gola Vai enfim No cos da calça No negocinho da blusa de frio Aí eu comprei este punho Que é um punho muito bom Grosso Tem que ser assim Comprei um punho preto também Pra fazer a minha blusa de frio Comprei um punho azul também Pra fazer uns detalhes Pra fazer uns detalhes numa outra blusa E uma calça que eu vou fazer pra mim E foi isso Basicamente que eu comprei Naquela loja de vestido Foi pouquinha coisa Eu só fui lá comprar isso mesmo Porque é só lá que vende Mas enfim Agora deixa eu mostrar Deixa eu ver O que mais que eu comprei Eu comprei também Fio Que eu tinha acabado meu E linha também Eu comprei linha Linha Ai Aqui está o tecido O tão famoso Sonigerado tecido Que a gente vai usar Pra fazer nosso Eu vou usar pra fazer nossos looks Do podcast Que a gente vai lançar Inclusive a gente vai fazer um vídeo Só explicando esse bafo do podcast E explicando pra vocês Tudo que vai acontecer daqui pra frente Então Ó O tecido é esse aqui É tipo um camurça Tá ligado Tipo azul A coisa mais linda do mundo Ele é um tecido que Sei lá se ele está engomado O que é que está acontecendo com ele Mas ele é meio durinho Sabe Aí a gente foi na loja de retalho lá Que eu já mostrei essa loja Eu acho aqui pra vocês Lá no vídeo da blusa É um vídeo antigo Eu vou fazer um tour pelo Braz ainda Se vocês gostou mais ou menos Desse vídeo assim Mais ou menos dessa vibe Me conta Que aí eu faço um vídeo Cada vídeo eu mostro Aonde a gente consegue comprar Cada coisa lá no Braz Aí onde a gente consegue comprar Zíper barato no Braz Aí onde a gente consegue comprar Linha barato lá no Braz Onde a gente consegue comprar Retalho Tipo isso aqui Isso aqui é retalho Você comprou na loja de retalho Tipo Olha isso Aqui tem mais tecido ainda Mas porque eu não vou desdobrar tudo Porque senão vai ficar Muita coisa aqui desdobrada Mas isso aqui Eu comprei tudo lá Na loja de retalho Sabe Que o povo Compra e sei lá Não quer Enfim Não sei o que faz Aquilo E aí deixo lá no loja de retalho Aí eu comprei esse tecido Branco aqui também Pra fazer umas blusinhas Que a gente vai usar Dentro do look E é isso E aí vocês me digam aí Nos comentários Se vocês quiserem Esse tipo de vídeo Coloca aqui nos comentários Que eu vou fazendo Pra vocês aos poucos Conforme eu for em do Braz Porque é um rolezinho Também fazer esse tipo de vídeo Né Mas aí eu vou mostrar Pra vocês Endereços e tudo mais Onde fica melhor Pra sempre vocês Irem certinho Na loja já É Gente Eu notei Que Eu só mostrei pra vocês A loja por dentro Eu não mostrei a loja Onde é por fora Ai Desculpa A loja das perucas Você vai sair Da Da estação Da Do São Joaquim Aqui no Braz Lá na 25 Sair da estação São Joaquim Você vai virar A esquerda Descendo a ladeira Você vai descer A ladeira Porto Geral A primeira esquerda Que você virar Tipo Você chegou no final Da ladeira Você vai virar A esquerda Depois Você vai virar A esquerda Aí vai ter tipo Um corredorzão Assim né Onde tem um monte De lojinha Numa loja do lado É Você vai encontrar Essas perucas Que é lá Eu vou deixar O endereço da loja Certinho aqui No box de informação Falei que não ia fazer Igual dos youtubers E fiz Mas pelo menos Eu mostrei nada Da loja Que os outros youtubers Não mostram Né Não Pelo menos Eu mostrei lá dentro É E aí você cata E vai lá Comprar essa peruca Enfim E é isso Tá bom Então é isso Pessoal Um grande beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E é isso Até domingo Que domingo tem mais vídeo Tá bom Beijo Tchau Tchau